O número de queimadas tem aumentado no Brasil nos últimos dias por conta do clima muito seco e da baixa umidade do ar. A Nadiara nos conta mais detalhes agora sobre os focos de incêndio pelo país. A frente fria que chegou ontem ao sul do Brasil e já está se aproximando do sudeste, ela consegue organizar ainda ao longo desta quinta-feira algumas chuvas sobre o interior da região sul e partes de São Paulo. No sul do Brasil a chuva mais intensa está ocorrendo principalmente no Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. No Paraná chove apenas no sul e leste do estado. Essa chuva não chega a beneficiar aquelas áreas que estão mais secas do oeste e norte paranaense, importantes áreas produtoras de trigo que foram afetadas pelas geadas da segunda quinzena do mês de julho e agora sofrem com a falta de umidade. Essa frente fria não consegue se conectar com a umidade da Amazônia, por isso não chega a trazer chuva generalizada para o centro-sul do Brasil. A partir de amanhã o tempo já volta a abrir sobre o interior da região sul e não tem previsão de chuva também sobre boa parte do sudeste e do centro-oeste. A chuva fica muito restrita aqui sobre a faixa leste entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para esses próximos cinco dias, chuva forte apenas no extremo norte do país e algumas pancadas de chuva também sobre as áreas costeiras do nordeste. Com a passagem dessa frente fria teremos o avanço de uma nova massa de ar polar que já está derrubando as temperaturas em partes do sul do Brasil. Para esses próximos cinco dias, a expectativa é de madrugadas bem mais frias no sul, em partes do sudeste e também em Mato Grosso do Sul. Mas desta vez a onda de frio não será tão intensa a ponto de trazer geadas para áreas produtoras. Se o fenômeno ocorrer, é apenas em áreas mais altas da Serra Gaúcha e Serra Catarinense. Nas demais áreas aqui do sul, do sudeste, a temperatura até chega abaixo de 10 graus, mas não é um frio intenso a ponto de trazer a ocorrência do fenômeno. Para o segundo período, a partir do dia 9 de agosto até o dia 13, a expectativa é de mais chuva para o sul do Brasil, só que principalmente no Rio Grande do Sul. E apesar da chuva ser abrangente, não há previsão para grandes volumes de água. Continua chovendo no extremo norte do país, em áreas do litoral nordestino, no Espírito Santo, mas em boa parte aqui do Brasil central. O tempo continua bastante seco e a umidade do solo segue em declínio.